Para você resolver o puzzle do tempo dos fusíveis é o seguinte, você vai ver que vai ter várias bolinhas vermelhas piscando em volta dos fusíveis e cada hora que ela aparecer no fusível você tem que apertar o botão ação para você poder abaixar. Só que elas fazem isso muito rápido, então às vezes é meio complicado você abaixar todos. Então o seu objetivo é assim que piscar, você apertar na hora certa para abaixar todos os fusíveis ao mesmo tempo. Então é isso pessoal, tamo junto, até a próxima, valeu!